Aqui no sistema de visão, nós estamos fazendo um exemplo agora, que eu estou medindo o diâmetro da peça. Aqui eu tenho um cilindro que eu tenho um diâmetro de 400 milímetros, beleza? Tudo bem? Esse cara aqui, eu quero enviar essa informação do diâmetro para o CLP. Como que eu faço no sistema de visão? Então, você vai em utilidades, perdão gente, modo programação, saídas, Ethernet IP. No exemplo anterior, a gente tinha feito uma alocação de bit para mandar o status do resultado da inspeção. Como eu quero mandar os bytes que vão representar o diâmetro, eu tenho que fazer uma alocação de byte. Vou até deletar esse cara aqui, ver se eu consigo deletar esse cara aqui. Eu posso fazer mais um, não tem problema, vou fazer mais um. Só para vocês entenderem. Bom, na área aqui de alocação de byte, vocês vão selecionar dados. No caso aqui, eu vou na minha ferramenta onde eu meço o diâmetro. E eu vou procurar pelo resultado de medição de diâmetro. Angulo, linha, tem um nome bonitinho aqui. Detecção, círculo, result, diâmetro do círculo, melhor adaptado. Diâmetro do círculo, melhor adaptado. Esse cara aqui, vou adicionar. Pronto. Ele já vai enviar para mim, tá? Vou dar um ok. Não vou dar um ok aqui porque eu já tinha adicionado esse cara, né? Deixa eu deletar um aqui. Aí. Adicionei, ó. Medição do diâmetro. Dou um ok. Qual byte que ele pegou, gente? O byte de número 48. Então, se eu vier aqui em saídas... Perdão. Em utilidades. Monitor de Ethernet IP. Envio de dados. Envio de dados. No byte 48. O que ele aparece para mim? 400.087. Esse 400.087 representa o meu diâmetro. Só que aqui ele não vai enviar 400,87. Ele vai enviar o valor em... Multiplicado por mil. Por isso que ao invés de aparecer 400,87 lá, ele vai me enviar um número inteiro. Que é 400.087. Ele faz a multiplicação por mil aqui, tá? Olha lá. Utilidades. Monitor de Ethernet IP. Envio de dados. Olha lá. Byte 48. Então ele está enviando para mim 400.087. Ele está multiplicando por mil. Beleza? Ele já está enviando essa informação para o CLP. E lá no CLP, como que eu vou fazer? Levando em consideração aqui que eu já tenho o meu projeto criado. Vou fazer todo aquele processo do Ethernet IP. Vou adicionar uma interface aqui no Net1. Né? Vou adicionar uma interface nesse cara aqui. Está deixando eu clicar com o botão direito aqui. Deixa eu abrir de novo que eu não acertou. Ok. Vou adicionar uma nova interface do Ethernet IP. Vou adicionar o meu sistema de visão. E vou buscar essa informação aqui do diâmetro. Com essa informação, eu vou trabalhar no CLP de tal forma que eu faço o julgamento pelo CLP, ao invés de fazer o julgamento pelo sistema de visão. Porque no exercício passado, eu estava fazendo o julgamento pelo sistema de visão. Então, fiz uma alocação de bit e esse bit eu enviava para o CLP, com o resultado se passou ou não passou. Agora, eu vou fazer um outro processo. Ao invés de eu enviar diretamente o resultado da inspeção através de um bit, eu vou enviar o valor medido. Que no caso aí é o diâmetro. Ele não vai enviar um número com vírgula, mas ele vai enviar para você um número inteiro. Que no caso ele é o valor multiplicado por mil. Isso vai estar armazenado num byte do Ethernet IP customizável. Ou seja, não é um byte padrão. Então, é um byte definido pelo usuário. É o byte de entrada definido pelo usuário. Vocês vão ter que configurar aqui. Deixa ele, uma acertura inicializar. E a gente vai fazer todo esse processo aí. Até aqui está tranquilo, né? Coloquei a ferramenta, estou medindo o diâmetro. Vim aqui em utilidades. No modo programação, saídas, Ethernet IP. Ao invés de fazer uma alocação de bicho, estou fazendo uma alocação de byte. Selecionei a minha ferramenta. Seleciono a idade, seleciono a minha ferramenta. Aqui eu posso mandar qualquer coisa para o sistema de visão. O que eu estou mandando aqui agora é o diâmetro, né? Então, se eu quiser mandar o ângulo, por exemplo, eu consigo mandar o ângulo. Resultado de medição do ângulo. Posso enviar aqui se eu quiser também. Olha lá. Nesse caso aqui, eu estou mandando o diâmetro. Ele vai estar armazenado no byte de número 48. Tanto é que se eu vier em utilidades, monitor de Ethernet IP, envio de dados e aqui em 48, no byte 48, ele mostra para você já a informação. Beleza. Bom, vou abrir um projeto aqui que eu já tinha criado anteriormente. Esse aqui que eu passo a passo. É, estava dando um erro naquela hora, né? Agora foi. Lá no CLP, quando vocês receberem essa informação, vocês vão ter que dividir por mil, né? Ou vocês trabalham assim. Eu acho que ele está multiplicando por mil, então ele está em micron, né? Entenda que o sistema de visão, ele está medindo em milímetros, mas ele multiplica por mil, então ele está dividindo em micron, né? Então você tem 400.087 microns nesse caso. É, o micron é um milímetro dividido por mil, né? Então mil microns é um milímetro. Então eu só tenho 400 mil microns, quer dizer que eu tenho 400 milímetros, né? Bom, aqui na interface NET1, vou clicar com o botão direito, acrescentar um dispositivo. Vai ser um fio de bus, uma interface Ethernet IP, que vocês já estão acostumados a trabalhar. Aqui na interface Ethernet IP, botão direito, acrescentar dispositivo. Vai ser um dispositivo scanner de Ethernet IP. E aqui no dispositivo scanner de Ethernet IP, eu tenho que adicionar o sistema de visão lá, né? Deixa eu arrastar um pouco para cá. Aqui no scanner, acrescentar dispositivo. Já apareceu aqui o meu sistema de visão, vou adicionar ele. Ele está aqui. Vou colocar o IP, o 926817245, que é o IP que eu tenho aqui. E no amplamento de entrada e saída, gente, ó, class 1, vamos olhar algumas coisas aqui. Aqui no sistema de visão, perceba algumas informações. Olha onde que esse cara está. Ele está no byte 48. Vamos localizar esse byte aqui, ó, comando result, está vendo? Comando result. Vocês vão entender o porquê que eu fiz isso aqui. Ó, localizei o byte comando result, certo? Certo ou não? Os bytes vão formar o comando result aqui. Agora, conta quantos parâmetros eu tenho aqui, ó, desse comando result até o parâmetro que está enviando as informações do diâmetro. Quantos caras eu tenho, ó, partindo do comando result? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não é? Então, o que que eu vou fazer? Nesse cara aqui, ó, do comando result, eu vou criar sete novos endereços ou parâmetros, tá? Como que eu faço isso? Só selecionar aqui, ó, comando result, adicionar. Olha lá, ó, vamos procurar aqui pelo comando result para ele puxar as informações que já estão pré-definidas aqui. Cadê? Comando result. Cadê, cadê, cadê? 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 Comando result, aqui. Ele é um unsignet double inch, ou seja, eles são 32 bits, ou 4 bytes. Vou adicionar. Quando eu faço isso, gente, o que que ele faz aqui para mim, ó? Ele está adicionando aqui para mim mais um byte, tá vendo? Se eu vier aqui em mapeamento de entrada e saída e procurar por esse cara, ele já criou aqui para mim, ó. Ó, tá vendo aqui? Comando result, tá vendo que ele já criou aqui? Criou ou não criou? São quantos que a gente contou? São sete, né? Você pode criar aqui no comando result, mas o que fica mais bonitinho aqui, eu vou deletar ele. Você pode ver aqui nesse user-defined input data, porque é legal você usar esse nome aqui para o parâmetro, user-defined, porque é parâmetro definido pelo usuário, porque não é o padrão do sistema de visão. Eu estou definindo novos parâmetros aqui, tá? Então, aqui, o que a gente pode fazer? É a user-defined input data. Eu vou colocar o tamanho dele, que é um signet double int, ou seja, 32 bits ou 4 bytes, que é o tamanho aqui dessa palavra. Tanto é que você pode ver que aqui no endereçamento, ele pula sempre de duas words, ó. De 20 para 24 são duas words que dá 32 bits, ou 4 bytes, né? Aqui, eu vou dar um ctrl-c, ctrl-v, ó. Quantas vezes? Não são sete? Uma, duas, três, tá vendo aqui? Eu não mudei para 32 bits? Um, dois, três, ctrl-c, ctrl-v, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito. Coloquei oito, acho que oito já vai dar. Vou vir aqui em mapeamento de entrada e saídas. Aí, user-defined input data, olha só. Tá vendo que ele criou um monte aqui? Tão vendo? Ele criou diversos, né? Agora, eu vou descarregar esses novos parâmetros que eu criei aqui no Internet IP dentro do CLP e vamos ver se ele vai conseguir enxergar esses bytes. Por que não aparece nativamente, professor? Porque aqui, esse result data são parâmetros que não é o sistema de visão que está criando para mim. Ele deixa reservado para você customizar ele do jeito que você quer. Então, é um parâmetro definido pelo usuário. Diferente, por exemplo, do comando trigger, do comando run, que são parâmetros do Internet IP que já são padrão, certo? Neste caso aqui, você viu que eu selecionei uma ferramenta, coloquei o diâmetro da peça, não fiz algo customizado? Pois bem, eu também tenho que criar os bytes customizados aqui. Por isso que eu criei mais parâmetros aqui denominados de user-defined data. No tamanho de 32 bits ou unsigned int, double int. Seriam duas palavras aí de 16 bits cada uma, que dá 32 bits ou 4 bytes. Aí a gente contou quantos endereços? Do comando results até o result data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caras. Por isso que eu vim aqui e criei, deixei ele terminar de descarregar, mais sete caras desse. Parece que fica um pouquinho confuso, mas basicamente eu só contei quantos parâmetros tem e criei. Não pede a letra. Vou dar um play. Olha lá. User-defined input data. Está vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certinho. No sétimo endereço, ele bateu. O CLP já está recebendo a informação. 400.087. O que a gente pode fazer, então? No sétimo endereço, ele já está recebendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesse cara já está recebendo. Posso vir aqui e dar um nome para esse cara aqui. Diâmetro, por exemplo. Beleza? Vamos chamar aqui de diâmetro. E aqui no ladder, gente, eu posso colocar, por exemplo, um bloco matemático. Ó. De divisão. Colocar um bloco matemático aqui de divisão. E aqui eu vou colocar o primeiro valor, né? Que é o meu parâmetro diâmetro, que eu criei lá. Diâmetro. E eu vou dividir por quanto? Mil, né? Ele está mandando em micron. E aqui, diâmetro. Vamos colocar uma variável aqui, ó. Diâmetro, milímetro. Ela vai ser um sargoner int. Pronto. Vamos carregar isso aqui no CLP. Vamos ver se ele já está convertendo para nós aqui para 400. Nesse caso aqui ele está medindo 400,087 milímetros, né? A medição aqui dessa peça. Vamos descarregar. Deixa eu conectar de novo o cerne de divisão, que eu acho que caiu. Está carregando no PLC. Enquanto isso, eu vou tentar descarregar as informações do sistema de divisão. Vamos conectar no sistema de divisão novamente. Caiu a conexão aqui, né? Está conectado lá no sistema de divisão? Aí, beleza. É, não está deixando. Tem alguém conectado no sistema de divisão? Oi? Oi? Desconectem rapidinho, só para eu tentar... Ele derrubou. Olha lá. Olha o diâmetro aqui, gente. Ele já mandou aqui. Está vendo? 400 milímetros. Está vendo? Arredondou. É que aqui no CLP eu arredondei. Se você quiser colocar, tipo, valor real, você pode. Você pode fazer também. Não tem problema. É. Acho que tem muita gente conectada aí no sistema de divisão. Mas, ó, já percebe que o valor do diâmetro já está sendo enviado do sistema de divisão para o CLP usando a Ethernet IP. Estou dividindo aqui por mil para mostrar em milímetros. E aqui ele já está mostrando certinho 400 milímetros. Eu não estou conseguindo conectar porque alguém deve ter... Reinicia o sistema de divisão para mim? Quem está aberto aí? Fecha aí para mim. Agora apareceu aqui. Aí, apareceu. Beleza. Nesse momento, então, ele está medindo 400,87. 400,62. E já vim em tempo real. Vou colocar o modo de execução aqui. 400,056. Olha lá. 400,056. Põe outra peça menor lá para mim, Robson. Menor? É. Colocou? Vou medir uma peça menor. Ó, agora ele está dando 267,56. E aqui no CLP ele está dando 267. Pronto. Qual que é a vantagem de você transmitir as informações dessa forma, né? Para o CLP? Você pode fazer o julgamento agora aqui no próprio ladder. Entendeu? Ao invés de você trabalhar lá no... Diretamente no sistema de divisão, você consegue trabalhar diretamente aqui no... Próprio ladder. Está entendendo ou não? Consegue trabalhar aqui. Então, aqui você consegue colocar todas as suas rotinas na sua programação para fazer o julgamento. Ao invés de você fazer no CLP. Então, se eu tiver, por exemplo, com esse projeto aqui conectado a um supervisório, eu posso falar assim, ó. Qual que é a tolerância mínima e máxima da minha peça? Ele carrega aqui nos parâmetros e faz a comparação e ele mesmo faz o julgamento. Aí o sistema de divisão, ele deixa de ser um cara que julga. Mas ele é um cara que mede e manda para o CLP fazer o julgamento. A partir disso daqui agora, você já consegue fazer diversos exercícios, né?